Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o vídeo número... Sempre clica de X-Plane 11, irei fazer um voo de Floripa para Curitiba, com Cessna Citation Papa Papa Eco Sierra Charlie, do governo de Santa Catarina, lembrando que foi vendida no ano passado esse avião, mas bom, bora lá. Eu vou passar o plano de fogo, galera, para ser mais sensato. Bom galera, plano de fogo feito. Tchau. 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 Partiu Curitiba. Vamos lá. 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 100 100 50, 40, 30 20 21 22 23 25 25 26 26 27 27 28 28 28 32 32 33 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 34 35 35 Vamos lá. Vamos lá. E que eu terminei esse vídeo por aqui. Se gostar, não deixe seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Falou e fui.